Fala aí cara, beleza? Olha, eu preciso da sua ajuda A minha namorada me deu um carro de presente E eu comprei um jogo de pano de pratos pra ela Eu tô me sentindo horrível É, fala aí A questão é só lá pro fundo É lá pro lado da cerca, entendeu? Mas olha, isso daí tá de boa Mas a gente, como meu irmão, vive dizendo e batendo a tecla É lá pro lado da polícia Outra coisa não, uma armanga Aqui no quintal tá dando é bicho Nessa coisa tudinha eu tive que cortar minha pele de abacate Quando eu fiz a casa eu tive que cortar minha pele Aqui é o seguinte, funciona assim Aqui é uma fazenda Aqui é um secador Agora nós estamos aqui no secador Tá aí meus parceiros Entendeu? Vai assim É tudo deliante Fora aqui da polícia Vai aí E aí, a festa foi boa? Foi boa Eu acho que não foi Vim Tô indo buscar Vim 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 Obrigado.